Beleza, cara. Deve ser o Victor. Não. O Victor. Tem que abrir, porque você não aguenta calor, tá bom? Ixi, sai pra cá. Passa a pambulha. Põe na volta lá, amor. Agora tem que segurar. Deixa eu ver se eu tire esse... Tá bom? Ah, não vai. Mas acho que você vai no Victor. É o Victor. É o Victor. É uma coisa que eu pregunto. É uma coisa que eu pregunto. Essa é mal, não? Essa é mal, não? Essa é mal, não? É mal, não? É mal, não? É nóis. Isso aqui é nóis. Passa a tiazinha daqui é a raba. Passa a tiazinha daqui é a raba. Passa a tiazinha, não vai entrar. Passa a tiazinha daqui é a rabeça. Passa a nós. Passa a tiazinha daqui é um luz. A gente vai passar por isso, a gente encalou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí, eu acho que é a beckninha, e aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.